O verão, devido às altas temperaturas, favorece o aparecimento de muitas doenças, entre elas a conjutivite. Apesar de não ser grave, essa enfermidade é incômoda e transmissível, mas ela pode ser tratada com cuidado simples. Veja na reportagem. A conjutivite é uma inflamação da membrana transparente e fina que reveste a parte da frente do globo ocular e o interior das pálpebras. Entre os principais sintomas estão irritação e vermelhidão nos olhos. E essa oftalmologista explica que a doença tem vários tipos. Você tem a conjutivite alérgica, que é a característica do paciente que tem uma propensão até alergia. Você tem a conjutivite tóxica, que quando cai alguma coisa no olho você vai ter essa inflamação dessa pelinha. E você tem algumas conjuntivites que são mais comuns no inverno e no verão, que são as conjuntivites por bichinhos. Pode ser tanto por bactéria quanto por vírus. Sendo que a mais comum mesmo são as virais. Cleiton já foi vítima da doença mais de uma vez e revela que incomoda bastante. Coceira no olho, lacrimejava muito. Acordado de manhã praticamente fechado, incomodava bastante. Ele diz que a doença também limitou suas atividades. Eu tive que afastar do trabalho, fiquei praticamente uma semana fora e praticamente em casa. Não podia sair para não passar para ninguém. Por conta disso, a família passou a reforçar os hábitos de higiene. Aqui, ninguém usa a mesma toalha. Então a gente prefere ter um cuidado a mais para não ocorrer com nenhuma delas. Ninguém da nossa família de novo, porque restringe muita coisa. A oftalmologista ressalta como deve se comportar quem contraiu a doença. Uma vez com conjuntivite, o ideal é que você evite ambientes fechados. O ambiente fechado, eu falo que às vezes você pisca, libera micropartículas de lágrima que tem vírus e pode contaminar o ambiente. Piscina também, você com conjuntivite, fazendo um mergulho, você pode contaminar as pessoas que estão na piscina. Lavar bem as mãos, usar uma toalha só para você, se você está com conjuntivite, trocar a fronha do travesseiro. Às vezes você está com conjuntivite em um olho só, é importante você trocar a fronha do travesseiro para que você evite passar em um outro olho, embora quase 90% das conjuntivites acabam sendo bilaterais. A médica também chama atenção sobre a automedicação. O que acontece com a automedicação é que você tem algumas medicações que são à base de corticoide. O corticoide é uma medicação que realmente vai resolver o processo inflamatório, mas o corticoide alimenta o vírus. Então é comum você começar com o corticoide, melhor, o olhinho fica claro, você tem uma sensação melhor, só que você tem uma replicação viral e a conjuntivite volta, o que a gente chama de efeito rebote, volta com toda a força. Então o ideal é, uma vez com o conjuntivite, procure o oftalmologista. Obrigado. Obrigado.